E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí. Faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês aí. Ultimamente estou fazendo mais o uso dos equipamentos de pesca aí do que propriamente fazendo compras, né? Então acabou complicando um pouco, ainda mais com essa taxação que tá aí, tá complicado, tá? Então não vai ser um box, que eu já fiz a abertura e o uso do equipamento, mas vou falar um pouquinho pra vocês aí sobre o que eu achei. Tá? Eu fiz a compra dessa garrafa aqui pra transportar bebida gelada. O site diz que ela pode ser transportada bebida quente, né? Ou também gelada. Ela mantém a temperatura. Isolamento a vácuo, tá? Então é bem fácil de se entender aqui, ó. Tá em português. Ó os manualzinhos dela aqui. Essa garrafa aqui, ela já estava no Brasil, não foi tarifado, não foi tributado e chegou na minha mão com sete dias, tá? Após a compra e pagamento. Ela é de um litro e meio, tá? Uma garrafa da Modus. Já não tem mais nada dentro, porque já está aqui, vou mostrar pra vocês. Isso aqui vem envolvido na garrafa, tá? Parede dupla, garrafa a vácuo e aço inoxidável. Tá vendo? Gelado 36 horas, quente 24 horas, parede dupla a vácuo, tá vendo? Bom, veio a caixa lacrado, apenas com esse plástico preto aqui, não veio plástico bolha. Isso vem em torno da garrafa, tá? Essa garrafa tem a disponibilidade de cor verde, um verde musgo e também eles colocam lá como azul escuro. Ó, veio um manualzinho aqui, isso eu não tinha visto ainda. E as espuminhas de proteção, tá? Então é bem simples. Essa daqui é a garrafa, olha, ela é meio roxa, ela não é preta, tá? Ó, acho que é dark blue que está lá na cor dela. De dia, assim, você olhando parece preto, mas ela é meio rocheada, não sei explicar pra vocês. Tá? Essa daqui é de um litro e meio, ela tem uma parte de borracha aqui pra proteger. Ela está com gelo, eu já fiz uso dela essa semana, ela chegou pra mim aqui em uns 3, 4 dias. Vem uma alça de couro pra você transportar ela. A bolsa pra você, né, ficar fácil de manter ela. Bolsa de zíper, ó. Boa qualidade, viu? Gostei, não achei ruim não. Tá? Vou deixar o link pra vocês aí tudo certinho. Ó. Então você transporta ela dessa maneira. Tem uma alcinha, tira cola aqui, ó. Fica show de bola, tá? Achei muito interessante. Comprei pra transportar água gelada ou gelo. No caso, né, a gente faz pescaria com o caiaque aí. Então vai facilitar pra caramba ter uma bebida gelada durante o dia. Eu coloquei água gelada, é, água gelada não. Coloquei gelo nela ontem às 16 horas da tarde. Eu coloquei gelo, apenas gelo dentro dela, tá? Agora são mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo ver a hora aqui. Umas 8 horas da noite, mais ou menos. E... Ela tá com gelo ainda. Então já se passaram mais de 24 horas, tá? A tampa dela tem esse sistema também, né? Dupla belação. Olha aí, ó. Que ela é a vácuo também, a tampa dela é a vácuo, né? Ó. Ela chega a ficar até embaçada aqui, ó. Do gelo. Ó. Tem uma rosca aqui de ácido oxidável. E o que protege é apenas essa borracha aqui nela, tá? Ela conta também com peneira. Por que que a peneira é interessante? Pra quem toma aí chá, ou quer bebida gelada com água, né? Então você pode fazer, verter sua garrafa e não vai cair gelo, né? Ó. Simplesmente tira. Olha aí, ó. Mais de 24 horas com gelo, tá? Mais de 24 horas. Não coloquei na capinha, tá? Senão vocês vão achar que eu coloquei na capinha, não. Deixei ela aqui em casa, na mesa mesmo de casa. Mais de 24 horas com gelo. Eu achei impressionante a capacidade dessa garrafa de manter gelo nela. Provavelmente vida gelada, né? Eu já fiz o uso, ficou a noite toda gelada. Ó. Tá? Foram duas formas de gelo que eu coloquei aqui dentro. Ó. Não deu. Pode ver, ó. Ó. A vantagem da peneirinha é isso aqui, ó. É. Se for tomar um chá, alguma coisa, não vai cair tanta folha dentro da bebida. Olha aí, ó. Muito pouca água, tá? Foram mais de 24 horas. Então, quer dizer, passou no teste. Uma garrafa que não teve frete, que não teve cobrança de imposto, tarifação, tributo, nada. Manter gelo dessa maneira, ó. Vai melar tudo aqui, ó. Ó. Não é brincadeira. Tá? Foram mais de 24 horas. Valeu muito a pena, com certeza. Compraria mais. Essa garrafa aqui tem disponibilidade dela de um litro e um litro e meio, que é o que eu comprei. Né? Ó. Essa aqui é de um litro e meio. Veio a cor certa, veio a quantidade de líquido que eu pedi de um litro e meio certo, né? A capacidade, a quantidade, a capacidade. Veio tudo certinho, tá? Então, valeu muito a pena. Os furos é bem fino, tá? Ó. Vocês viram que não atrapalha em nada pra, né, tirar a bebida aqui. Vou pôr a água aqui de volta, né? Não cai o gelo, não fica soltando, ó. Simplesmente, ó. A tampa, ela entra aqui, ó. Você pode só soltar, ó. Ela não vai cair lá dentro, ó. Não vai ter dificuldade nenhuma, ó. Ó. Não fica fazendo aquela derrameira das coisas que caem pros lados, pelas garrafas só, por Deus do céu. E a navegação é ótima, tá? Deixa eu pôr aqui a água de volta pra vocês verem. Então, valeu muito a pena. Eu achei que é muito bacana. Pessoal do grupo tem, gosta demais, faz uso, faz muitos anos dessa garrafa. Ó. Não cai, tá? Tem água aqui dentro, tem o gelo. E ela não cai. A vegação dela é muito boa. Uma garrafa com mais de 24 horas está muito bom. Muito bom mesmo. 12 horas já valeria a pena. Né? Que nem você pode levar duas garrafas dessas daqui. Uma com bebida, né? Uma bebida quente aí da sua preferência, né? Alcoólica e uma dessas aí com gelo. Você vai ter gelo a noite toda. Acaba a bebida e o gelo não. Então, dá pra muito uso isso aqui. Muita finalidade aí. É só usar a criatividade de vocês aí. Eu como faço bico com segurança à noite, então eu levo ela cheia de energético pra mim tomar noite, né? Eu tenho a pequenininha que eu comprei do Ali. Foi feita um box já há uns anos atrás. Aqueles copos também. Eu levava eles com energético e deixava lá no carro, ia lá, pegava, tomava, tal de boa. Agora, com essa daqui de um litro e meio, melhor ainda. Vai ficar geladão a noite toda e a quantidade também ajuda, né? Então, vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Quem quiser tá adquirindo. Veio diretamente do Brasil. Né? Já deve ser estoque aqui no Brasil. A gente sabe que alguns vendedores já tem estoque. Então, não houve tarifação nem tributação, tá? Sem tarifa e tributo de maneira alguma. Ó. Tá? Ela vem toda em português. Ela tem um valor um pouco mais salgado, sim, do que as outras garrafas. Mas, garanto pra vocês, mais de 24 horas de gelo aqui dentro e tá mantendo. E se eu deixar essas 36 horas aqui, vai, porque o gelo tá, né, desreteu muito pouco. Com certeza, ela vai garantir essas 36 horas que tá dizendo aqui. Eu não tenho o hábito de intercalar bebida quente com gelado. Se é uma garrafa que faz as duas coisas, eu compro duas. Uma somente pra bebida quente e uma somente pra bebida gelada. Eu acho que estraga, não sei, é uma opinião minha, né? Então, eu deixei ela somente pra água gelada. Bebida gelada, no caso. Que é um refrigerante, um energético, uma água gelada, transportar um gelo mesmo. Que no kayak, vocês sabem como que é. A gente frita em cima daquilo ali. Então, isso aqui vai ajudar demais, tá? Então, vou deixar o link pra vocês. Deixa eu passar as medidas dela mais ou menos aqui. Só pra vocês terem noção. Só não vou ter como pesar agora. Porque ela tá cheia. Ó, ela é meio pesada essa garrafa, tá? Com tampa, ela tem... Ó. Deixa eu ver. Com tampa, 33,5 cm. 34, tá? Vamos medir mais na largura aqui pra vocês terem noção. Ó, 8,5, tá bom? Então, vocês vão ter uma posição boa. Eu vou tentar esvaziar ela aqui. É que eu queria deixar o gelo, na verdade, pra ver se vai durar 36 horas. Com certeza vai. Mas ela é bem pesadinha. Eu vou pesar ela e deixar na descrição. Ela vazia. Somente a garrafa com a bolsa, tá? Deixo ela sem a bolsa e com a bolsa pra vocês terem noção. Eu deixo na descrição pra vocês aí do vídeo. Pra vocês terem uma noção aí do peso dela. Caso vocês queiram comprar. Eu peguei de 1,5 litro porque vai ser útil pra caramba, né? Mesmo se nós formos aqui pescar. Somos em 3, então a garrafa aqui vai ter uma boa utilidade pra gente. Mas eu vou pegar mais com certeza. Como eu disse, o preço é um pouquinho salgado, né? Mas vale a pena sim. A proteçãozinha vem na caixa e entrega muito rápida. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa a demora da postagem de vídeo aí. Mas tá complicado pra mim. Tá. Então eu vou deixar pra vocês aí o link na descrição dela. Saiu mais em conta aqui na Shopee. Que a Shopee não tinha também frete brasileiro. E a garantia deles é 7 dias. Então ficou muito mais fácil, né? Os caras entregam em 7 dias pra nós aí. Tá ótimo. Você é louco. Sem tarifação, tributação, sem nada. Vale muito a pena. Beleza? Link na descrição pra vocês aí. Até o próximo vídeo aí. Falou!